Na última semana o Hospital São João Batista aqui do município de Nova Prata comunicou a toda a comunidade, pratense e regional, a sua mais nova conquista o selo de acreditação. Este selo apenas seis hospitais de todo o Rio Grande do Sul contemplam e nesta reportagem nós vamos te explicar um pouco mais sobre esta conquista. É um selo que o Hospital São João Batista conquistou que vem de uma organização nacional, organização nacional de acreditação destinado a certificar os hospitais que cumprem normas, que estabelecem processos de melhoria contínua e que atingem metas nesse sentido. Então nós cumprimos uma bateria longa de quesitos, de realização de quesitos para que pudéssemos então obter esse importante selo. Assim como nos demais setores da sociedade, quase todas as atividades e quase todas as organizações hoje necessitam estabelecer programas de melhoramento contínuo. Os hospitais não é diferente. Para que se possa oferecer qualidade e segurança aos pacientes é importante estabelecer esses programas de melhoria contínua onde são estabelecidos metas, planos operativos, planos operacionais de forma a padronizar o serviço que é executado por todos os colaboradores da instituição. Dessa forma garantindo que a prestação de serviço do hospital que permite com que a medicina realize seu trabalho. Então dessa forma nós temos um hospital que dá o suporte adequado ao trabalho dos profissionais da medicina. Sim, são poucos hospitais. No Rio Grande do Sul, para te dar dimensão, são cerca de 320 hospitais no Rio Grande do Sul. E nós somos acreditados, são 24 hospitais acreditados. Nós estávamos no primeiro nível, agora conquistamos o segundo nível. Dos 24, temos 6 no segundo nível, 7 com o Hospital São João Batista agora e 6 no terceiro nível, que é o nível posterior, que nós estaremos a partir de agora buscando e nos dedicando à melhoria de processos, de forma que se venha a atingir também esse terceiro nível. Muitas vezes o paciente não tem a dimensão exata das melhorias que acontecem quando você tem um hospital certificado. O significado disso é que nós nos organizamos principalmente para dar segurança nos procedimentos e revertendo essa segurança para o paciente. Então essa é a base do serviço que se fez para que se atinja a acreditação. Então o hospital passou muitos anos, desde 2014, treinando suas equipes, melhorando as instalações, enfim, fazendo uma série de atividades, preenchendo uma série de quesitos para poder em 2018, foi quando nós conquistamos 2018, obter o primeiro nível de acreditação. E hoje estamos aí, um ano e meio depois do primeiro nível, obtendo o segundo nível de acreditação. Na verdade, muito do que se faz aqui dentro, em termos de qualidade, ele não é vislumbrado pelo paciente. Ele não tem, não consegue verificar isso no dia a dia. Mas, aqui dentro, nós sabemos a importância desses procedimentos para garantir qualidade e segurança do paciente. Segurança que as medicações que foram prescritas sejam dadas na hora certa, no tempo certo, com medicamento certo. Além de uma série de outras questões que envolvem segurança. Desde a cozinha, a lavanderia, os equipamentos, sempre recebendo a manutenção adequada. Então, esse é o processo de qualidade que se espera, não apenas de um hospital, mas, enfim, de qualquer organização. E a ONA é uma organização que acredita os hospitais que seguem esses protocolos, que visam a segurança e organização institucional. Nós, então, estamos fazendo parte agora desse seleto grupo de 24 hospitais do Estado. Já no segundo nível, e estaremos, claro, buscando o terceiro nível, que é o nível mais alto da acreditação. Existe, a cada seis a oito meses, visitas do órgão acreditador, do órgão auditor, na verdade. Quem nos adita é o IBS, é um instituto importante, que faz as auditorias. E, em função dessas auditorias, a ONA, então, nos dá o certificado. Existem aqui casos, aqui na região de hospitais, que perderam, inclusive, o primeiro nível de acreditação. E hoje estão buscando de novo. É muito importante o hospital cumprir todas as metas que são programadas, nesse programa de melhoria contínua que é previsto junto a essa instituição acreditadora. Então, nós temos que seguir agora uma série de avanços nos próximos oito meses para garantir a manutenção desse selo de acreditado pleno que nós conquistamos agora. E, futuramente, pretendemos a acreditação com excelência, deveremos dar passos ainda mais definitivos e marcantes na busca da qualidade e da melhoria constante do trabalho. Sem dúvida, essa conquista, eu diria que ela pertence à comunidade Nova Prata. Mas ela é o resultado do trabalho de cada um dos colaboradores da nossa instituição. Em todos os segmentos, houve engajamento importante e definitivo. Porque, se um setor aqui dentro tivesse falhado nas metas que foram propostas, nós não teríamos atingido, necessariamente, o mínimo que se espera para obter a certificação. Então, sem dúvida nenhuma, esse trabalho é o resultado da ação direta de cada um dos nossos colaboradores. São eles que fizeram com que a nossa comunidade, hoje, pudesse ter um hospital acreditado. É um motivo de alegria, de felicidade, não apenas para todo o nosso corpo funcional, mas, penso, que para toda a comunidade. E isso tem engajado cada vez mais os nossos colaboradores nesse processo de qualidade que se precisa ter. Ou seja, um processo de busca de qualidade contínua. Apenas dessa forma é que mantemos qualquer organização, qualquer instituição, num patamar elevado de prestação de serviço, enfim, ou de produção.